A gente sabe que atividade de fio, exercício físico, muitas vezes para as pessoas, não é aquilo algo legal de se fazer, né? Ninguém vai feliz para a academia, né? Porém, quando a gente acaba criando um grupo de amigos ou uma amiga que vai junto com a gente, isso faz com que a gente se estimule aí, né? É, outra estratégia é essa que você provavelmente experimentou, que é aquele dia que eu estou mais desanimado, eu tenho meu colega, meu esposo, minha esposa. Coloca a pilha na gente. E vai, um dia um cobra o outro e assim funciona. Essa experiência a gente pode falar, trabalhando no programa do Unimed Saúde, que funciona, né? O grupo, as pessoas terem relacionamentos ali, criar vínculos uma com as outras, isso faz com que ela retorne. Muitas vezes isso é o primeiro, é a motivação principal para ela retornar e não o exercício físico em si, né?